Olá, estamos iniciando mais um Diálogo Aberto, esse encontro marcado que nós temos toda segunda e quinta-feira para falar de temas atuais e temas do seu interesse. Quero agradecer pela tua audiência, pela tua participação aqui na programação da TV Nazaré e no programa Diálogo Aberto. Eu queria mandar um abraço para todo o pessoal que nos acompanha no estado do Pará, nos vários municípios onde existem repetidoras da TV Nazaré, mandar no Maranhão, no Mato Grosso, em Rondônia, no Acre e no Amapá. Um grande abraço, obrigado a todos vocês por nos acompanharem. E o Diálogo Aberto fica muito feliz, vocês sabem que o Diálogo Aberto trata de temas atuais e temas do interesse de você que nos acompanha. Hoje nós vamos falar, nós estamos em pleno período de chuvas na Amazônia e esse período é muito propício a vários tipos de doença, nesse período de chuvas. Nós temos várias endemias, como a dengue, como a malária, como a leptospirose, como gripes, vários, né? A gente vê os postos de saúde, cresce o número de pessoas que vão procurar ajuda. Nós queremos saber por que esse período é tão propício a essas doenças. Como é que existe? Quais são os controles que podem ser feitos dessas endemias que são periódicas, né? Como é que aqui o município de Belém tem trabalhado essa questão? Nós trouxemos a Leila Flores, ela é chefe da divisão de vigilância epidemiológica do Departamento de Vigilância e Saúde do município de Belém. Bem-vinda, Leila. É uma alegria tê-la aqui para a gente conversar sobre esse tema que diz respeito muito aqui em Belém, agora com tanta chuva, né? Boa tarde. Primeiramente, agradecer o convite, né? E a gente espera contribuir com o programa e com a população, uma das orientações devidas acerca dessas doenças que realmente tendem a aumentar com esse período chuvoso. Por que é que esse período de chuvas propicia tanta proliferação de gripe, de doenças assim? A nossa cidade, ela tem um clima, né? Que já propicia uma série de doenças. E nesse período chuvoso, com a umidade, a tendência é aumentar o número de casos de algumas doenças. Até porque as pessoas também ficam confinadas, ficam presas em casa, né? Num ambiente fechado e em situações, às vezes, de alagamento, em situações de umidade maior. Então, que isso propicia o aparecimento de várias doenças. Existem fatores que são prepoderantes para essas manifestações? Existe. Por exemplo, na questão da gripe. A gente sabe que esse período chuvoso, as pessoas estão mais expostas. E com o aglomerado, com o confinamento, elas tendem, como a gripe é uma doença de transmissão viral, a tendência é se disseminar e ser transmitida entre pessoas. Então, isso é um dos fatores. Na dengue também, quando aumenta o período chuvoso, a tendência é a chuva trazer maior número de depósitos, entendeu? Onde ficam acumulando água parada. E aí, a proliferação das larvas, dos focos. E os mosquitos tendem a aumentar o número de... aparecer mais ainda, né? Quais são as doenças que se... nós estamos falando... tem a gripe, tem a dengue. Eu queria que você falasse um pouco de cada uma delas. É, nesse período, tendem a aumentar o número de casos de leptospirose, que é a doença transmitida através da urina dos ratos. Os ratos saem em procura de abrigo, procura de alimento, né? E, às vezes, as pessoas se contaminam através da urina, porque pisam em locais alagados, ou deixam, assim, alimentos expostos, onde os ratos vão procurar justamente esses alimentos. E aí, urinam, não tem o cuidado devido, acabam se contaminando. A dengue, como eu falei anteriormente, pelo aumento, né? Do número de focos de locais onde acumulam água parada e, assim, propiciam ao aparecimento do mosquito. É, outra doença também é a gripe, que tem vários tipos, né? Tem vários vírus da gripe. Então, a tendência é aumentar esse número de casos neste período chuvoso. Outras doenças também, doenças... A malária, a cólera também. A cólera, a gente não tem registro de cólera há muitos anos aqui. Mas a vigilância, ela continua, né? Sendo em relação a todas as doenças de transmissão hídrica, que a gente chama. Doenças transmitidas pela água, né? Então, a gente pode ter a febre tifoide, a gente pode ter a leptospirose nessa região, né? Através, apesar de ser da urina, a urina contamina as águas e, por isso, há uma proliferação maior da doença. A gripe, as meningites tendem a aumentar justamente por causa desses confinamentos, desses aglomerados de pessoas que aumentam nesse período de chuva. Sei. Agora, nem sempre é fácil identificar, porque existe uma ligação ou alguns sintomas muito parecidos entre essas várias doenças. Verdade. Como é que faz? Porque, de vez em quando, eu vejo, né? A gente lê também na imprensa e vê algumas pessoas que pensam que a doença é aquela, vamos dizer, é leptospirose e, na realidade, é outra... Ou é dengue, ou quer dizer... Como é que vocês fazem esse controle? É assim, os pacientes, quando eles são suspeitos dessas doenças, que têm sintomas parecidos, né? Eles têm que ser notificados à vigilância epidemiológica, que somos nós. Nós temos as nossas equipes que vão até os estabelecimentos de saúde, fazer as investigações e cada caso tem um critério de definição específico. Sim. Então, quando a gente tem uma doença que tem parecidos sintomas, a gente acaba coletando material para fazer diagnóstico destes vários sintomas, que a gente chama de diagnóstico diferencial. Então, a gente não vai só investigar dengue. Quando a gente vai investigar dengue, a gente também verifica se tem sintoma para leptospirose. Aí coleta o material, faz exame também para leptospirose. Sei. Na gripe, a mesma coisa. Quando tem sintomas, paciente internado com síndrome respiratória, a gente vai, procede a investigação e coleta o material. Aí lá, através daquele exame, do diagnóstico, a gente vai ver que vírus está acometendo aqueles pacientes. Leira, você poderia dar alguns exemplos em relação aos sintomas, né? Por exemplo, vamos pensar a dengue. Quais são os sintomas mais clássicos que levam a pensar que é aquela doença? Porque quem está nos acompanhando, talvez, se pergunte. Principalmente quem está em uma região que é mais difícil de acessar o posto médico, ou mais difícil de acessar a um hospital, como é que, que tipo de... Hoje, atualmente, como a gente pensa em dengue? A gente pensa em dengue em qualquer paciente que esteja, ou que viva em uma área onde tenha a circulação do mosquito, né? Que é o transmissor, o vetor, né? Transmissor. Paciente com febre, que dura em média de dois a sete dias, dor de cabeça, dor nas articulações, dores musculares, vômitos, náuseas, tudo isso a gente já pode pensar em dengue. Em dengue, sim. Né, nos adultos. E em criança, hoje, a gente pode pensar em dengue, apresentou febre, né? Ficou doentinho, assim, prostradinho mesmo, já pode se começar a pensar em dengue. Então, nesta fase, neste período que a gente vive de chuva, os cuidados têm que ser redobrados, tanto pelos pacientes, como pelos serviços de saúde. Porque vão aparecer muitas doenças com características comuns, mas que a gente tem que estar atento para estar pensando na nossa região em dengue, para estar pensando de acordo com os sintomas em leptospirose. Leptospirose, quais são os sintomas mais? Leptospirose também, com um quadro característico de dengue, acrescido de dores na panturrilha, alteração na cor da urina, isso daí, tudo. E a anamnese do paciente, ou seja, a investigação, através da entrevista, para ver se onde ele mora, tem áreas, assim, infestadas por atos, que é para poder subsidiar, né? Para poder embasar a investigação e, assim, a gente direcionar para uma suspeição correta. Certo. E os tratamentos, como é que é o procedimento em relação a isso? A partir do momento que se descobre que tem esses sintomas, como é que a pessoa deve agir e como é esse tratamento? Bom, a primeira coisa a se fazer é procurar um serviço de saúde. O serviço de saúde, o profissional que atender o paciente, ele vai ter que estar apto, né, de acordo com os protocolos que já são encaminhados para eles e que eles conhecem, estar apto a fazer uma suspeição diagnóstica. O diagnóstico correto mesmo, ele é feito através da investigação e do exame, propriamente dito, específico para cada doença. Quer dizer, a partir disso daí, as pessoas procurando um posto médico, procurando um local de saúde, eles vão ter mais orientações para poder... Vão, vão ter. Mesmo porque essas doenças, elas são doenças que, elas compõem a lista de doenças de notificação obrigatória. Então, todas as doenças como o DRENG, leptospirose, meningite, a própria gripe, síndrome respiratória aguda grave, elas têm que ser comunicadas à vigilância epidemiológica. Para quê? Para que a vigilância epidemiológica realize a investigação e aplique as medidas de controle que vão quebrar a cadeia de transmissão dessas doenças. Aí, com isso, o que a gente evita? A gente evita a ocorrência de surtos, a gente evita a ocorrência de epidemias. Então, por isso que é importante procurar o serviço de saúde, porque lá eles estão aptos a orientar. E eles notificam a vigilância e a vigilância procede à investigação. E se a pessoa, vamos dizer, está numa região difícil de acesso, que ela não consegue imediatamente fazer, que tipo de ação ela deve tomar? Que tipo de comportamento ela deve ter em relação àquele paciente? Muitas vezes pode ser o filho, pode ser ou então uma pessoa da terceira idade, que esteja, se ela não tem naquele mesmo momento condições de levar no posto de saúde, o que é que ela deve fazer? Bom, na questão da dengue, a hidratação, a única coisa, a hidratação oral, aumentar a ingestão de líquidos, na gripe também, é a única coisa que o paciente pode fazer por si mesmo. Medicação nunca é recomendada. Certo. A automedicação não é recomendada em situação nenhuma. Certo. Então, o ideal é procurar um serviço de saúde. Certo. Por mínimo que ele seja, até uma unidade de saúde da família que tem uma complexidade de atendimento menor, não precisa assim, olha, eu tenho que, o meu filho está doente, mas eu só tenho o postinho, como a maioria das pessoas falam, mas é no postinho que eu vou ser atendida, é o posto de saúde. A pessoa acha que porque a unidade é pequena, não tem condição de atender, mas a melhor orientação é do profissional de saúde. Você falou, tocou num ponto aí que eu acho que é muito grave e acontece com muita frequência, que é a questão da automedicação. Quando, principalmente, esses sintomas de gripe, sintomas de... As pessoas vão logo, né? É uma prática muito, infelizmente, muito usual. Como é que vocês veem em relação, o que é que tem sido feito, trabalhado em relação a esse problema aqui no município de Belém? Bem, essa orientação de não se automedicar, ela é uma orientação global, né? A gente sabe que a medicação, ela só tem que ser prescrita por um profissional competente. No caso, o profissional médico, ele que prescreve. Então, a gente não tem que orientar o paciente a fazer nenhum uso de uma medicação, por mais simples que ela pareça. Porque, por exemplo, uma gripe, que, entre aspas, todo mundo chama gripe, mas que nem sempre é gripe, um rastreado comum. Até um rastreado comum, ele tem que ser tratado com uma orientação de um profissional competente. Então, porque, de repente, qualquer medicação tomada por conta própria pode causar efeitos indesejáveis que podem levar até a morte. Então, o ideal é procurar o serviço de saúde e evitar a automedicação. A única coisa que a gente tem que procurar nesses casos é enriquecer a alimentação, né? Com alimentos favoráveis, para que melhore a condição da resistência do organismo. Mas medicamento, só o médico, só o profissional de saúde é que precisa passar. Então, vocês aconselham isso, né? Procurar o serviço de saúde. Quem está nos acompanhando aqui, pode ser que se pergunte. Eu tenho muita facilidade de tomar um comprimido, estou com dor de cabeça, estou com algum problema, eu vou logo tomar um comprimido sem nenhuma receita médica, sem nenhuma. O que é que você aconselha nesse caso? Isso não é uma postura correta. O ideal seria, desde uma dor de cabeça a qualquer outro sintoma, tem que procurar um serviço de saúde. Isso acontece assim? Como é que você vê também esse comportamento? Porque também isso daí é uma mudança, vamos dizer, comportamental na população. Como é que vocês têm visto isso, já que acompanha diretamente na SEMA essas situações? Como é que vocês têm visto? Tem sido fácil para as pessoas mudarem essa mentalidade? É, cultura, não é muito fácil mudar, né? Mas eu acredito que já melhorou bastante, até com as próprias normas, né? Para a venda de medicamentos, com receita médica, né? E alguns, salva algum medicamento que não precise. Mas isso aí já vem melhorando. E a gente acredita que com as informações, né? Essa cultura tenda a mudar, né? As pessoas tendam a mudar essa cultura e comecem a fazer uso realmente das medicações de acordo com a orientação médica. Legal. Agora, a prevenção ainda é o melhor modo de combater as doenças. Como é que você vê esse trabalho? Porque a gente sabe, acompanhando a situação no Brasil todo, na região norte, nordeste, de modo especial, tem isso também, que o problema da prevenção é ainda um trabalho que precisa ser muito feito, porque as pessoas só procuram um médico quando está numa situação crítica. Como é que você vê a importância da prevenção para o combate das doenças? A prevenção, o próprio nome já diz, né? É prevenção. Então, nada melhor do que você prevenir uma situação antes de fazer parte dela. Então, tem inúmeras doenças que a gente, prevenindo, é o melhor remédio. Todas as doenças, melhor falando. Que a melhor maneira de evitar é com os cuidados de prevenção, que vão desde a um simples comportamento usual, habitual, até a própria vacinação, que previne contra uma série de doenças. Então, se a gente tem os nossos hábitos alimentares, a gente vai prevenir o quê? A gente vai prevenir diabetes, vai prevenir hipertensão, não é isso? Se a gente tiver condição de exercitar o nosso corpo com as atividades físicas, a gente vai prevenir também uma série de doenças no aparelho circulatório, não é isso? Então, a prevenção sempre vai ser o melhor remédio. Então, se a gente tiver a dengue, o que a gente vai fazer para prevenir a dengue? A gente vai contribuir para que a gente não crie ambientes para que o mosquito se prolifere. E assim, a doença conseguir, com certeza, aumentar. Então, a prevenção é o melhor remédio em saúde. É a prevenção. Não existe outra coisa a não ser a prevenção. As outras situações já são um tratamento já pontuais. A doença instalada, a conduta já é pontual. É o compacto. Exatamente. Mas se você prevê a doença, se você se prevenir com medidas tanto alimentares, como de condições humanas, como de cultura, como tudo, a gente tem com certeza o melhor resultado e a redução no número de qualquer doença. Em relação à prevenção desses tipos de doenças que nós estamos falando, ligadas ao período de chuvas, quais são, que dicas em relação a se prevenir, a se preparar bem, em relação a essa prevenção, você daria para esses tipos específicos de doenças, que são essas doenças ligadas à chuva? Bem, na questão da gripe, começando por aí, porque a gente sabe que nessa época do ano, o que a gente vê nos serviços de saúde são pessoas resfriadas ou gripadas, né? Então, o que a gente precisa orientar? É que essas pessoas, diante do aparecimento dos sintomas, elas evitem aglomerações, né? Se eu estou doente com sintomas de gripe, o que eu tenho que evitar? Eu tenho que evitar o contato direto com as pessoas, porque é uma doença de transmissão respiratória, né? Que ela é transmitida através das gotículas, do espirro, da tosse, né? Quando eu... Medidas de proteção de cuidados de higiene, como lavar as mãos depois que eu tossir, ou então, quando eu tossir, levar a um guardanapo descartável, a boca, para poder evitar a proliferação dessas gotículas, né? E são cuidados pontuais. Evitar ficar trancada em ambientes fechados, quando eu estou gripada. Evitar ir para o shopping, evitar ir para o cinema. Então, são coisas que a gente precisa fazer para evitar a proliferação dessas doenças de transmissão viral. Certo. Como a gripe, é uma delas. A dengue, o que a gente pode fazer? A gente sabe que é uma doença que o mosquito, ele encontra condições favoráveis em áreas, em locais onde tenham água parada. Então, a gente tem, como cidadão, que a gente quer evitar, a gente tem que evitar o aparecimento desses criadouros, evitar cultivar criadouros, que nós somos os maiores criadores do mosquito, nós, seres humanos. Então, a gente tem que colaborar com isso, entender? Evitar deixar plantas, vasos de plantas com pratos embaixo onde acumule água, deixar copos descartáveis, acondicionar nosso lixo no local direitinho, adequado, amarradinho, evitar deixar exposto. Ou seja, evitar qualquer situação onde apareça, onde favoreça a criação do mosquito. Certo. Nós vamos continuar conversando no próximo bloco. Você que nos acompanha, nós vamos fazer o apoio cultural e retornamos logo em seguida com a Leila Flores aqui, falando sobre o controle de endemias nesse período de chuva, nesse inverno amazônico. Espero você. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, hoje conversando sobre controle de endemias nesse período de chuva. E a nossa convidada é a Leila Flores, que ela é chefe da Divisão de Vigilância Epidemiológica do Departamento de Vigilância Saúde do município de Belém. Nós estávamos falando um pouquinho, Leila, da questão da prevenção, né? Agora, um dos fatores que acontece muito, muitas dessas doenças estão ligadas à água, água contaminada. O que é que deve ser feito? Quais são as orientações? Qual é o melhor modo para tratar? Porque as pessoas muitas vezes ou bebem água contaminada ou tem, por causa das enchentes, tem contato com essa água. Quais são, que medidas as pessoas devem tomar em relação a isso? Como deve se prevenir em relação a isso? É, em relação à ingestão da água, né? Tem que realmente procurar tomar água tratada, né? A água, ela não pode ser... Ou ferver, né? Tem que ter alguns cuidados, né? A água tem que usar... A melhor maneira é tomar água filtrada, né? Água potável, filtrada. E se não tem essa condição, tratar pelo menos a água, né? Tem o hipoclorito, né? Que ele é fornecido, ele pode ser fornecido nas unidades de saúde, e que pode estar tratando a água e oferecendo ela em boas condições para a ingestão, né? Quanto à questão dos alagamentos, evitar realmente, né? O contato direto com as águas, né? A gente sabe que tem situações que é inevitável. Mas diante dessas situações, depois procurar fazer a higiene do local, né? Nas casas, procurar limpar direitinho e se proteger, né? O máximo possível, com calçados, para evitar estar entrando nesses ambientes. O que a gente vê aqui, quando nós estamos falando do município de Belém, né? Nós, agora, nesse período, frequentemente a gente vê muitas casas alagadas, muitas casas inundadas, principalmente em alguns locais onde tem o escoamento da água mais difícil, então alaga, ou as casas estão construídas em locais mais baixos, e aquela água alaga. Então, querendo ou não, enche ali, é inevitável. Como é que ela deve proceder em relação a isso? Olha, depois, quando não conseguir evitar o contato, né? Depois que proceder, na casa alagada, depois que proceder, que acabar o alagamento, proceder com a limpeza, a higiene do local, com hipoclorito, água sanitária, né? Deixar o local higienizado, porque não tem muito o que se fazer, a não ser melhorar a condição de saneamento do lugar para evitar essas coisas. Mas, uma vez que acontece, tem que ter o cuidado para que, depois disso, né? Se proceda uma boa higiene, uma boa limpeza do local, para evitar minimizar os riscos, né? De adoecimento. E ficar vigilante, né? Para o aparecimento de algum sintoma. Mas, aquele contato que ela teve com aquela água do alagamento, o que ela deve fazer? Porque, assim, certas doenças, elas só invadem, né? Se manifestam, se tiver algumas soluções de continuidade, ferimento, alguma coisa. O ideal é não entrar em contato. Mais uma vez, entrar, ter o cuidado de fazer a sua higiene, limpar direito, né? O local e esperar e ficar vigilante para o aparecimento de algum sinal e sintoma e procurar o serviço de saúde. Vamos falar da dengue, que é uma doença muito propagada, vamos dizer assim, muito desenvolvida nesse período de chuva, né? Você poderia mostrar os últimos, assim, como é a situação no município de Belém da dengue? Quantos casos, quantas pessoas foram atingidas? Que tipo de dengue foi? É morrágica ou não? Como é a situação real hoje em Belém? Aqui em Belém, a gente está tendo um cenário assim. Em relação aos outros anos, últimos cinco anos, a gente teve, no ano passado, uma redução no número de casos, né? E o que a gente teve em 2012, em torno de 1.015 casos registrados, esse ano de 2013, a gente ainda não fechou toda a estatística, porque ainda tem casos entrando no sistema, nós temos uma redução de mais de 70% no número de casos, né? Isso daí, a gente sabe que a gente tem que manter vigilância, porque a dengue não é só uma doença que acontece neste período, é uma doença que ela acontece no decorrer do ano inteiro, e a gente precisa estar vigilante nos casos, que é isso que a gente procura fazer. Está acompanhando os locais, está realizando os trabalhos de campo, de controle do vetor, né? As ações de campo, em controle do vetor, que é para poder diminuir o número de casos, continuar diminuindo. Não temos registro, no ano passado, de nenhum óbito por dengue. Os casos de febre hemorrágica foram também reduzidos. A gente acredita que isso se deve ao fato dos profissionais já estarem, estão sendo capacitados rotineiramente, e está dando uma condução melhor para os casos, né? O que reduz o número de casos, mas que muita coisa precisa ser feita, né? A gente não pode deixar, a dengue é um agravo, e como os outros qualquer, a gente não pode deixar de manter a vigilância, tanto do vetor quanto dos doentes. Você falou de um fator importante, que é a capacitação dos profissionais. Como é que anda essa situação em relação aqui a Belém? Por exemplo, já que a gente está falando no caso da dengue, mas também em relação a essas várias doenças. O que é que tem sido feito para treinar, para capacitar as pessoas ligadas à área da saúde? Todos os anos, né, é feita uma capacitação para toda a rede de atenção à saúde, tanto pública quanto privada. Então, os profissionais são treinados. A gente já está com uma proposta de uma nova capacitação agora em março, né? Março, abril, porque são muitas pessoas, é toda a rede. Então, para quê? Para que a gente fique realmente atualizando os profissionais de saúde, quanto ao manejo correto da doença, entendeu? Para evitar com isso os riscos de óbito, né, e complicações pela doença. Sei. Isso é importante, né? Muito importante. Porque se a pessoa tem um contato com um profissional que não está capacitado, muitas vezes até a descoberta daquela doença, até os sintomas, a orientação, se torna mais difícil, né? Exatamente. O que a gente propicia com esses treinamentos, com essas capacitações, é que cada vez mais profissionais sejam capacitados e estejam atentos à questão do manejo clínico da doença, né? Sim. E neste momento, neste período que a gente está vivendo, apareceu pessoas nos serviços de saúde, pacientes com suspeita, com febre, né, com artralgia, com mialgia, que são as dores musculares, as dores articulares, a gente não pensar simplesmente que é uma virose, porque a dengue realmente é uma virose, e a gente analisar direitinho e ver se não é um sintoma característico de dengue, suspeitar de dengue, fazer o exame direitinho, que é para ver se realmente é a doença ou não. É a doença, né? Tem uma faixa etária que a dengue atinge mais ou não existe isso? Não. A dengue, ela não tem assim como atingir uma faixa etária, ela atinge todo mundo, todas as faixas etárias. Como ela tem um comportamento assim, ela tem vários, quatro sorotipos circulando, né? O que é que a gente pensa assim? Cada vez que entra um sorotipo novo, a tendência é mais pessoas adoecerem. Então agora que tem esse sorotipo 4, que é um sorotipo último que entrou, então as pessoas estão adoecendo por este novo sorotipo, porque cada vez que a pessoa adoece de dengue, ela adoece por um sorotipo diferente. Então se eu tive um 1, aí da outra vez que eu adoecer, eu posso adoecer do 2 ou do 3, nunca do 1 novamente, entendeu? Então com isso vai aumentando a exposição de quem? De quem nunca adoeceu. Ou seja, os adultos, a maioria quase já teve contato com algum sorotipo. Então as crianças, elas são geralmente a expectativa maior em relação ao cometimento da doença. São mais propícias, né? Mas ela não tem uma faixa etária definida, ela pode atingir tanto adulto quanto criança. Quer dizer, a questão da reincidência, porque você falava, é muito grande? As pessoas que adquirem esse tipo, que são esses quatro tipos, as pessoas pegam com muito? Tem pessoas que já tiveram três sorotipos, tem pessoas que não tiveram nenhum. E não obedecem uma ordem, eu adoeci do 1, adoeci do 2, adoece. Por exemplo, eu tive dengue a primeira vez pelo sorotipo 4. Então é assim, cada vez é um sorotipo diferente. E pode ter, tem gente que tem os três, tem gente que teve uma vez e não teve mais até agora, entendeu? Então é assim, às vezes tem pessoas que já teve três vezes, já teve quatro vezes, isso depende muito da questão da própria resistência orgânica. O município de Belém é aquele, talvez, por ser capital, tem o maior número, eu estava vendo aqui, que eu anotei, o estado do Pará, no ano passado, teve mais de 6.500 casos de dengue, né? E Belém teve um número quase 400, assim, um número... Isso continua, quer dizer, Belém ainda é sempre a cidade onde se manifesta mais. Exatamente. Belém, como o senhor mesmo falou, né? É a capital e com isso tem uma população maior. E além disso, ainda recebe pessoas de outros municípios, que às vezes são notificadas até como residentes em Belém, aumentando com isso a estatística. Mas a gente, em todos os agravos, com certeza Belém, por ser a capital e por ter uma população maior, vai se destacar. E em relação à dengue hemorrágica? Porque o nome já assusta um pouquinho, as pessoas ficam mais preocupadas, né? Ela é muito mais séria, é muito mais, assim, grave em relação a esses outros três tipos de dengue? Ou precisa ter um comportamento diferente ou é o mesmo tipo de tratamento? Quando a gente fala de dengue, eu acho que o cuidado, ele tem que ser sempre tomado, sempre tem que ter cuidado em relação à dengue. Porque o que a gente pode julgar como uma dengue, uma dengue sem complicações, uma dengue clássica, ela pode evoluir para um quadro, entendeu? Mais sério. Mais sério. Então, hoje, o Ministério da Saúde, ele pensa numa amplitude de sintomas, entendeu? Para que o profissional fique mais sensível à questão da notificação e da suspeição, da doença, né? E também a questão foi suspeito de dengue, o cuidado tem que ser mantido. Para nós, assim, enquanto falamos de saúde, a gente não tem muito o que falar de dengue hemorrágica. É claro que a dengue com sinais hemorrágicos, com sinais de alarme, ela já inspira um cuidado maior. Mas falou em dengue, a gente tem que estar monitorando o paciente, suspeitando de dengue, né? Falou nisso, tem que monitorar o paciente para que ele não evolua para esse sinal de complicação. Sim. Tá? Nós falávamos no bloco anterior sobre a automedicação. A automedicação em relação à dengue se torna mais perigosa porque existem alguns remédios que não são indicados, são contraindicados, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque já que a automedicação deveria ser evitada o máximo possível, deveria ser abolida até, né? No caso da dengue, ele se torna mais sério ainda. É, por causa da questão do uso do medicamento à base de ácido acetil salicílico, né? Que provoca, podem favorecer mais a questão das hemorragias. Hemorragias, sim. Mas o que a gente tem a dizer é o seguinte, que medicamento, qualquer um tem que ser sob a orientação de um profissional. Não existe um medicamento, quando a gente fala assim de tratamento da dengue, a dengue não tem um medicamento específico para o tratamento da doença. O que a gente trata? A gente trata os sintomas que aparecem, né? Que em decorrência da dengue. Por exemplo, dá o antitérmico para a febre, né? Dá o analgésico para dores, entendeu? Dá os anti-inflamatórios, mas isso tudo tem que ser feito de acordo com a indicação médica. Então, a automedicação, ah, eu estou com dengue, eu vou tomar tilenol, eu vou tomar paracetamol, que é a mesma coisa. Qualquer medicamento, mesmo estes, tem que ser feito com cuidado e sob a orientação do profissional. Então, o melhor mesmo é procurar um serviço de saúde. O procedimento correto, no caso dessa dengue, que começa a sentir esses primeiros sintomas, é procurar. Procurar o serviço de saúde, porque eu não posso ficar na minha casa pensando, ah, é dengue. Aí, porque é dengue, eu não tenho que tratar, eu tomo só tilenol e fico bem. Não, eu posso estar com sintomas de dengue e não ser dengue e posso estar com sintomas de dengue e ser dengue. Ainda assim, eu, por descaso, evoluir para uma complicação, que é o que acontece. Na maioria dos casos, as pessoas procuram serviço, às vezes muito tardiamente, né? Para qualquer doença, não só para dengue. E as complicações, às vezes, elas tendem a aumentar e com isso, né? Aumentar o risco de morrer por conta de uma doença que, se for tratada direitinho, né? Procurar por um profissional de saúde, ela pode ser, com certeza, ter seus riscos minimizados. Daí é importante, daquilo que você dizia, de evitar proliferação com alguns cuidados básicos, né? Aquela questão da limpeza, não deixar a água parada. Eu queria que você reforçasse um pouco isso, porque nesse período, o que acontece mais? Porque quando não chove o dia todo, aqui chove todo dia, né? Todo dia, é verdade. Então, se a pessoa não está atenta, não deixa a água parada, a água estagnada. Aqui em Belém, como já é, todo mundo conhece, que é, ou é chover no chuveirão, né? É chuva o ano todo, né? Tanto faz verão quanto inverno, né? Não tem uma estação definida. A gente tem um período onde chove mais e um período que chove menos. Então, em qualquer situação, independente do período de chuva aumentar ou não, a gente tem que ter o mesmo cuidado, né? Nós somos responsáveis por nós mesmos. Então, nós temos também que ser responsáveis, além do serviço de saúde, nós, pelo nosso papel enquanto cidadão. Então, nós temos o que fazer? Nós temos que evitar a proliferação do mosquito da dengue. Como é que a gente evita? Evitando o acúmulo de lixo, mal acondicionado, eu deixando água parada, criadouros do mosquito, eu deixando a minha caixa d'água descoberta, né? Eu deixando meus baldes onde eu armazeno a água descoberto, eu deixando água parada dentro do meu vaso de planta, entendeu? Tudo isso são fatores que contribuem para a proliferação da doença. Então, se eu puder fazer a minha parte, cumprindo com as minhas condições, contribuindo para não jogar lixo, para não acumular possíveis criadouros do mosquito, com certeza eu vou ser um que vou somar, né? Vou ser que nem aquela história do beija-flor, né? Com pouquinhos de água eu vou, mas se eu juntar todos os animais da floresta, eu vou continuar disseminando e de pouco a pouco a gente vai tornar isso uma informação importante e contribuir para a redução do número de casos. Isso é importante porque também é uma sensibilização social, né? As pessoas não pensando somente no caso particular dela, mas como comunidade, como bairro, como ambiente. Exatamente. Porque você propicia, quer dizer, uma mudança de mentalidade, onde não deixa a água estagnada, onde colabora com os outros, onde procura, não é verdade? Exatamente. Exatamente. É assim, eu tenho que ter a mentalidade de dizer que o que eu fizer vai servir para mim e que o meu vizinho fizer também vai servir para ele e vai servir para mim também. Então eu não posso pensar, quando eu penso em saúde pública, quando eu penso em dengue e outras doenças que a gente pode evitar, eu não posso pensar só unicamente em mim. Eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que ser o multiplicador das informações. Eu cuido da minha casa, eu tenho que conversar com o meu vizinho, ele também tem que cuidar da dele. E daqui a pouco está todo mundo cuidando, né? E assim a gente está contribuindo para a redução do número de casos. Isso é importante, né? Muito importante. Você que está nos acompanhando, né? Se cada um faz a própria parte, se cada um colabora, também a gente elimina a questão da dengue, né? Aqui na nossa região, aqui nesse ambiente que tem uma proliferação muito grande. Nós vamos para o nosso apoio cultural e retornamos para o terceiro e último bloco do Diálogo Aberto. Estou te esperando. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, conversando com a... Perdi o nome aqui. Leila Flores, enfermeira e chefe da divisão de vigilância epidemiológica do Departamento de Vigilância do município de Belém, né? Eu estava vendo aqui esse material que vocês têm na Secretaria de Saúde, distribuindo os postos, que é interessante para as várias doenças que tem. Por exemplo, gripe, sarampo, dengue, meningite, quer dizer, os sintomas de como fazer, né? Leptospirose, hepatite, febre de foio e de malária. Quer dizer, é uma coisa muito prática, muito, né? A cólera, os vários... Isso daqui é fácil de encontrar nos postos de saúde, encontrar na... Como é que faz? As pessoas, para terem esses dados, para conhecerem um pouquinho, o que é que as pessoas devem fazer? Isso existe nos postos de saúde. É, este material é um material educativo, informativo, né? Para a população. Acerca dessas doenças que a gente chama de doenças que vêm com as chuvas, né? Que geralmente aparecem no período de chuvas. Então, a gente até coloca aí, viva a saudável na cidade das chuvas. Que é justamente porque fala sobre todas essas doenças, malária, dengue. Inclusive, falando dos endereços, né? Das unidades de saúde, onde tem os laboratórios de malária para diagnóstico, né? Sim. E ela está disponível, ela está sendo feita uma nova edição, atualizando o endereço. E logo, logo vai estar, novamente, disponível nas unidades de saúde para que a população tenha acesso. Mas, mesmo que não encontre nas unidades de saúde, nós temos no Departamento de Vigilância Saúde, na Vigilância Epidemiológica, todas as orientações necessárias para quem quiser, entendeu? Depois a gente pode estar divulgando os números de telefone, né? Do Departamento e da Vigilância Epidemiológica. Para quem quiser e tiver necessidade de informações, entrar em contato. Isso é importante, é um dado importante, porque as pessoas podem estar nos acompanhando e dizer, mas quem eu procuro? Onde é que eu acho aqui? Onde é que eu posso ter mais dados, né? É importante. Mas vamos falar de outra doença, que é também a malária, que é muito, né? Que nós tocamos aqui. Como é a situação aqui, na cidade de Belém? Olha, aqui em Belém, os casos de malária, a maioria, são importados de outros municípios, de outros estados, pessoas que já vêm com a doença, né? E que vêm aqui. Ou se é uma doença de transmissão vetorial, que tem um mosquitinho que nem parecido, mais ou menos, com outro tipo, mais parecido que o da dengue, né? Tem mosquito aqui, tem pessoas doentes, a tendência é os casos se proliferarem. Mas ela está sob controle, nós temos ações permanentes de vigilância da malária, como temos da dengue, temos da malária, e até agora a situação está sob controle, nós não temos casos de malária que desencadeia, assim, ao ponto de se preocupar. Em relação à identificação, existe como identificar a malária? Quais são? Como é que eu posso identificar a malária? Existe. Assim como a dengue, tem o paciente de malária também tem suspeita, né? Sim. Da malária. Então, o paciente que tem febre, que veio de algum lugar com área de malária, ou faz exame, faz a lâmina de malária, que a gente colhe, né? A lâmina da gota espessa, que a gente chama o exame da gota espessa, que está disponível em todas as unidades de saúde, né? O diagnóstico, diante do diagnóstico positivo, dando uma lâmina positiva, o tratamento é imediatamente instituído, e todos os dias o paciente recebe a medicação no seu domicílio. Então, ele recebe o tratamento em casa. É domiciliar, em casa. É domiciliar. Quer dizer, a pessoa deve... Realizado pela equipe do departamento. O procedimento que ela deve ter, se ela começa a ter alguns desses sintomas... Procurar o serviço de saúde. E a partir desse serviço de saúde... Isso, aí se o médico suspeitar de malária pelo critério, pelos sintomas que o paciente apresenta, ele encaminha para a coleta do exame. Então, dado positivo, é iniciado logo o tratamento. Quer dizer, é o tratamento... Tanto o tratamento do doente, como o tratamento do local onde ele reside. Para evitar o aparecimento de novos casos. Isso acontece com muita frequência? Por exemplo, os familiares ou as pessoas que estão ao redor... No caso da dengue, sim, mas também no caso da malária. Da malária, do mesmo jeito. Se a gente não tiver um controle da doença... Assim, se não efetivar as medidas logo de controle, diante do aparecimento dos casos, a tendência é rapidinho desenvolver um surto. Então, é por isso que tem que estar um trabalho contínuo, vigilante. Porque senão, a gente pode ter casos... E esses casos aumentarem e a gente perder até o controle, né? É por isso que a gente se fica todo o tempo... Esse controle é importante, né? Muito importante. Daquilo que você dizia no início, sente que, por exemplo, no caso da dengue, que tem sido combatida, tem sido diminuindo. Então, você está sempre numa atitude de alerta, né? Exatamente. O tempo todo... É por isso que o próprio nome diz, é vigilância, né? Então, a gente tem que estar o tempo todo vigiando para evitar o aparecimento de doenças que provocam surtos ou epidemias. Leira, depois com essa mobilização tão grande, movimentação das pessoas, da população que vai de um lugar para outro, hoje, cada vez mais com facilidade, né? Então, isso se torna ainda mais fácil a proliferação e a contaminação por essas doenças. Com certeza. Esse entra e sai de pessoas, esse fluxo que a gente tem migratório, né? Ele propicia muito o aparecimento de várias doenças. E com isso, a gente tem que estar todo o tempo em alerta, né? Quem vir de lá, quer adoecer aqui, ou quem sair daqui, quer adoecer para o local, para onde for, em outros locais, tem que ficar vigilante, procurando sempre os serviços de saúde para que se faça um diagnóstico acerca dos sintomas que aparecerem. Agora, a gente escuta, por exemplo, que no Nordeste está tendo um pouco uma proliferação, vamos dizer assim, do sarampo. Existem vários casos daquilo que eu acompanhei. E muita gente, quer dizer, se desloca. Norte e Nordeste, as pessoas se deslocam muito. Quais são as orientações em relação a isso? Como é a situação do sarampo aqui? Existe um... Porque, muitas vezes, o sarampo, as pessoas se tratam em casa, ou a catapora se trata em casa. Quais são as orientações mais... Isso. É assim, realmente tem acontecido casos de sarampo, né? Registrado em alguns estados do Brasil. E o município de Belém, o estado do Pará, todo mundo está em alerta na questão dessa... Justamente porque entra e sai pessoas, né? Chegam turistas, saem pessoas que vão visitar esses estados. Então, nós temos uma orientação acerca das pessoas procurarem realmente a vacinação, se ainda não estiverem sido vacinadas, que procurem realmente o posto de saúde para serem vacinadas e, assim, evitar a doença. Porque a vacina é a melhor maneira que tem de se prevenir o sarampo. Então, essas pessoas, elas têm que procurar. Se não tomaram vacina, tem que procurar o serviço para se vacinar. Aí, ficar vigilante. Aparecimento de sintomas, procurar o serviço de saúde. E quais são os sintomas em relação a essas coisas? Já que nós estamos falando do sarampo. Febre, exantema, que são umas pintinhas no corpo, que a gente chama, exantema é pintinha no corpo, né? Conjuntivite, é um sintoma. Tosse, coriza. Então, diante desses sintomas, principalmente em pacientes que chegam ou que saem daqui, tem que procurar o serviço de saúde. E também, ela se prolifera muito no período chuvoso? É, são doenças que também podem, porque como são doenças de transmissão respiratória, a gente pode ter a ocorrência delas. Todas essas doenças respiratórias, com a mudança de clima... Tendem, realmente, a dar uma aumentada, né, no número de casos. Mas, aqui em Belém, só para tranquilizar a população, nós não temos registro de casos, mas a gente mantém vigilância constante acerca dos casos. E, com isso, melhorar cada dia que passa mais a questão da vacinação das crianças e dos adultos que precisarem se vacinar, para evitar que ocorram casos aqui no nosso município. A questão da higiene também, em relação a essas doenças, é um fator importante, preponderante, né? Porque, já que o meio ambiente, a situação de clima não ajuda, mas você deve criar um ambiente propício para que a higiene, o ambiente esteja limpo, luminoso, que ajude. Eu queria que você colocasse um pouquinho a evidência a isso, porque está dentro daquilo que nós falávamos antes, da prevenção das pessoas terem o cuidado, que também pode servir como uma mudança de mentalidade, como uma mudança de... Bom, em relação a hábitos de higiene, né, hábitos de higiene são comuns a qualquer situação, né? Nós devemos manter sempre os hábitos de higiene saudáveis, né, sempre adequados. Com isso, com certeza, a gente evita o aparecimento de uma série de doenças. Sim. Tanto como a gripe, quando a gente evita o confinamento, quando a gente está doente, evita as situações de aglomerado, quando a gente evita tossir diante das pessoas, quando a gente está com sintomas da gripe, mantendo a nossa casa em condições favoráveis, deixando entrar a ventilação natural, né? Não deixar os ambientes fechados, abafados, não conviver muitas pessoas no mesmo ambiente, com o ambiente fechado, que isso daí tudo ajuda a proliferar a doença. Então, se nós fizermos a nossa parte, né, enquanto cidadãos, enquanto moradores, residentes no município, com certeza eu vou estar contribuindo para a redução desses casos. Certo. Uma coisa que eu lembrei aqui agora é a questão do caramujo. Também com as chuvas, os caramujos, não sei se tem muito a ver, porque a gente vê em alguns ambientes, eu vejo ali na região de Beneví, de Santa Isabel, muitas vezes tem uma proliferação muito grande de caramujos, né? Como tem a ver também essa questão que você fizesse algum tipo de relacionamento em relação a isso? É a questão do próprio ambiente que ele costuma se reproduzir, né? Então, quanto mais favorável for o ambiente para ele, mais ele se reproduz, o caramujo. Então, cabe aqui uma orientação para as pessoas que encontrarem esses caramujos, elas não tentarem pegar, né, abrir, quebrar, ver como é que é dentro, porque são, como é que se diz, são nocivos, não tem como manipular isso. Então, se tiver, retirar, jogar fora, né? As pessoas queimam muitas vezes, né? É uma desorientação, né? Mas tem gente que abre, né, para ver como que é. Então, é melhor deixar separado, fazer lipeza, higiene do local e não procurar mexer com eles, entendeu? Porque essa situação aí pode provocar alguns danos e pode ser sério também, provocar situações ruins para a saúde. A questão do rato também, que nós falávamos um pouquinho sobre a letrosperose, né? Quer dizer, isso também de estar atento aos ratos é fundamental. É, o rato, ele geralmente vai onde tem o alimento, né? Então, a gente, na casa da gente, nos locais onde a gente convive, tem que manter os hábitos de higiene, né? Se eu tenho alimento, eu tenho que proteger, né? Acondicionar direitinho. Se eu tenho um lixo, eu tenho que amarrar. Eu não tenho que deixar alimentos expostos, porque o rato vai em busca do alimento. E se eu tenho o alimento lá para oferecer, claro que ele vai e vai continuar voltando. E com isso, os riscos de contaminação, risco de infestação é bem maior. Sim. Em relação às pesquisas de doenças tropicais, de controle de doenças tropicais, como é a situação real aqui do município de Belém? Se tem trabalhado muito em relação a isso? Como é que é a questão da pesquisa e do combate dessas doenças? Como a gente dizia, são essas doenças e o que é que tem sido feito em relação do município de Belém a esses tratamentos, a essas pesquisas para reverter o quadro? Existe uma realidade local ou é mais uma coisa nacional? Não. Nós trabalhamos em todos os agravos, todas as doenças que a gente trabalha, é baseado nos protocolos do Ministério da Saúde. Sim. Adequados, claro, a cada região, a cada situação. Então, nós fazemos o nosso trabalho, ele é ininterrupto, ele é feito um trabalho de vigilância, aplicando todas as medidas dentro dos protocolos orientados pelo Ministério da Saúde. Sim. Agora, o trabalho é contínuo, não pode parar, porque se a gente parar, a gente corre o risco de desencadear a surta. Então, o objetivo nosso é justamente investigar e aplicar as medidas de controle justamente para quebrar a cadeia de transmissão dessas doenças e assim com isso evitar o aparecimento de novos casos, provocando situações onde a gente possa perder o controle. Então, é por isso que a vigilância trabalha direto em cima. O que a gente precisa? A gente precisa que cada caso seja notificado ao serviço. Quanto mais cedo for notificado, mais rápido a gente intervém com as medidas de controle. E com isso a gente bloqueia, ou seja, através de vacina para as doenças imunopreveníveis, que a gente chama, ou seja, através das condutas como o tratamento focal no controle das doenças endêmicas, como a dengue e como a malária. E a Secretaria de Saúde do município aqui, como é que tem sido esse trabalho em relação a todas essas situações de doença do período chuvoso, esse controle de endemias? É, a gente trabalha fazendo a parte de orientação, educação em saúde, orientação aos serviços de saúde, e através das investigações dos casos notificados. Isso aí é um trabalho ininterrupto, independente de chover ou não. E agora, mais uma vez, chamando a atenção para as gripes, para os resfriados que aparecem, no caso das síndromes respiratórias agudas graves, os serviços de saúde realmente notificar a vigilância, outras doenças que aparecem, dengue, todas as doenças da portaria que eu citei anteriormente devem ser notificadas. Existe essa parceria grande, assim, dos vários órgãos para justamente difundir, vamos dizer, erradicar os problemas ou diminuir as situações mais sérias e uma parceria para que o trabalho seja de colaboração, de ajuda? Existe. Na dengue a gente já tem um trabalho voltado para uma, tipo, uma comissão interinstitucional, onde envolve vários segmentos que estão se reunindo para poder trabalhar na questão da redução de danos, né, causados pela doença, existe isso. E também na questão da parceria com os próprios serviços de saúde, tanto o público quanto o privado. A gente, claro, precisa que os serviços notifiquem mais, estejam mais sensíveis ao aparecimento dos sintomas, mas a gente já encontra isso, né, a gente já tem uma resposta que vem melhorando a cada dia por parte dos serviços. Nós estamos quase chegando ao final do programa. Você queria, talvez, dar algumas dicas, alguns elementos que sejam importantes para a população que está nos acompanhando? Já que nós falamos das doenças da chuva, do controle dessas endemias, que sugestões, que dicas você daria para concluir o programa em relação ao nosso tema? Bem, em relação a essas doenças que tendem a aumentar nesse período chuvoso, né, pedir para a população que, em relação a dengue, mantendo todos os cuidados que a gente já falou durante o programa todo, né, evitar o acúmulo de água parada para lixo e todos os outros criadores, possíveis criadores do mosquito, tá, com isso já vai estar ajudando bastante, né. Ser esse multiplicador dessas informações que a gente vem dando ao longo de um tempo, não só através dos programas, mas através da educação e saúde, através das unidades de saúde, eles serem multiplicadores para os vizinhos, que dão as medidas de controle para essas doenças, tá. E que diante dos sintomas, aparecimento de sintomas, seja qualquer um sintoma de qualquer doença, procure o serviço de saúde, tá, não se automedique, procure o serviço de saúde para ser atendido. E diante das dificuldades e precisando de maiores esclarecimentos, nos procurem, né, na Vigilância Epidemiológica, Departamento de Vigilância Saúde, Divisão de Vigilância Epidemiológica, 3-3-4-4-24-59, 3-3-4-4-24-75, 3-3-4-4-24-60. Ok, esses telefones já são três, já são importantes, né. E a gente ainda tem um telefone que a gente atende nos finais de semana. Diz, no final de semana também. É 8-7-3-3-2-3-7-3. 7-3. Então, eu vou repetir para você que nos acompanhou, ao menos esses números, se acontecer alguma dessas situações que Leila Flores aqui falou, né, 3-3-4-4-2-4-5-9, 3-3-4-4-2-4-7-5, 3-3-4-4-4-2-4-6-0. Ou então, nos finais de semana, 8-7-3-3-2-3-7-3. Leila, eu queria agradecer mais uma vez pela tua presença aqui. Certamente foi, eu acho que foi bastante válida as tuas indicações, os elementos que você colocou em evidência, porque é um período e é uma preocupação que todos nós, como sociedade aqui também em Belém, mas também todos que nos acompanham fora de Belém, os sintomas, a situação é sempre a mesma, a variação pode ser um pouco mais, um pouco menos, mas toda a região aqui chove bastante nesse período. É importante a gente se cuidar, tomar algumas precauções e também ajudar os outros que estão ao nosso redor. Mais uma vez, eu te agradeço a participação. Muito obrigada, em nome da Secretaria de Saúde, queremos nos colocar à disposição para qualquer esclarecimento e dizer que prevenção é tudo. Então, não tem como fazer nada melhor do que prevenir a doença, né? Então, vamos lá, prevenir. Mais uma vez, obrigado. E a você que nos acompanhou, obrigado pela audiência, pela preferência. A gente se encontra no próximo Diálogo Aberto. Eu espero você, até lá.